Mais informações, né? Chegaram mais notícias sobre o submarino que havia desaparecido. Hoje, 22 de junho de 2023, nós vamos aqui para a matéria, para os comentários primeiro, para a gente entrar na matéria, né, gente? Primeiro comentário do nosso vídeo. Deixa eu ver aqui de quem é o primeiro comentário aqui para a gente já entrar. Terezinha Pereira, minha amiga, um abraço. Terezinha, como é que você está, querida? Ela, deixa eu ver o que ela comentou aqui. Perdão, gente, deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa, opa. Terezinha Pereira comentou aqui. Para que serve esse tal STF? Comentou ela no vídeo. Jogo vira e Bolsonaro entra com ação no STF contra Lula. Pois é, minha amiga. Pelo menos a ideia, né? A ideia é que fosse para fazer valer a justiça, né? Bom, obrigado, Terezinha. Um abraço, querida. Vamos para a matéria, gente? Olha só, o pessoal estava até lá no Instagram, né? No Telegram, né? Perguntando sobre alguma matéria. Bom, urgente! Destroços encontrados no mar são do submarino desaparecido. E todos morreram. É trágico, né, gente, essa notícia, né? O submarino desapareceu aí há cinco dias, mais ou menos, quatro, cinco dias. Desde domingo, na verdade, ele está desaparecido, né? O objetivo era ir até os restos ali do Titanic, né? Enfim, mas havia um robô francês, né? Que estava ali fazendo buscas no local, onde captaram alguns sinais, né? E aí eles, tipo, fazem um perímetro, mais ou menos, ali de onde pode estar vindo e criam uma área ali. Enfim, parece que encontraram e as notícias não são boas, né? Bom, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sino das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe seu like na descrição do vídeo. Chave Pix, seja aí um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives, todos os sábados, às 21 horas. Perdão, às 20 horas e 30 minutos. Aqui, o seu comentário é lido, respondido e debatido durante a transmissão. No final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde todas as matérias sempre por lá em primeiríssima mão, né? Gente, só a nível de informação, eram cinco pessoas. A viagem custou um milhão de reais. Já havia sido feita essa viagem ano passado. Já tinham tido problemas na viagem anterior, mas, graças a Deus, não houve nenhuma tragédia. No entanto, dessa vez, essa viagem acabou resultando em uma tragédia, infelizmente. Bom, deixa eu ver aqui. Material estava na área de buscas do subversível desaparecido. Ah, subversível. Subversível desaparecido e foi avaliado como sendo do corpo externo, segundo um memorando obtido e revisado pela CNN. Agora, né, busca pela cápsula da tripulação do Titan. Continua, né? Acharam, né, destroços da parte externa. A parte da cápsula, acredito eu, é a parte que continha, né, os passageiros. Essa parte ainda falta ser encontrada. Bom, vamos lá para a matéria? Os destroços descobertos nesta quinta-feira, 22, na área de busca do subversível desaparecido foram avaliados como sendo do corpo externo, de acordo com o memorando revisado pela CNN. Né? Deixa eu ver aqui. A busca pela cápsula da tripulação do Titan continua, diz o memorando. Os destroços foram localizados no fundo do oceano a cerca de 500 metros da proa do Titanic, gente. Olha só. Estavam próximos ao Titanic os destroços. Olha que interessante, né? Vou ler de novo, ó. Os destroços foram localizados no fundo do oceano a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Ou seja, pelo que tudo indica, o submarino que tinha desaparecido estava próximo ao local aonde ele deveria fazer a excursão dele, né? A guarda costeira dos Estados Unidos informou no início da tarde que encontrou destroços, né? Cadê aqui? Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um ROV perto do Titanic. Especialistas do Comando Unificado estão avaliando as informações, informou pelas redes sociais. Pouco depois, um porta-voz da Poled Crescent Service confirmou à CNN que seu veículo opera remotamente. ROV, que foi o primeiro a realizar uma busca pelo submarino Ocean desaparecido no fundo do mar, encontrou o campo de destroços. O prazo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para a duração do oxigênio no Titan se esgotou na manhã desta quinta-feira, 22. Na tarde da última terça-feira, 20, em entrevista coletiva, o capitão do primeiro distrito da guarda costeira, Jamie Frederic, afirmou que o Titan ainda tinha 40 horas de oxigênio, o tempo que esgotou nesta manhã. As buscas prosseguem para encontrar a cápsula do Titan e seus cinco ocupantes, o empresário e aventureiro britânico Hamish Hart, o mergulhador francês Paul N. Argentino, o empresário paquistanês Shazand, esse nome aqui é difícil, e seu filho Suleim Dowd, e além do CEO e fundador da Ocean, empresa proprietária do submersível Stockton Rush. Os homens são difíceis, gente. A expedição começou com uma jornada de 740 quilômetros até o local do naufrágio. O submersível começou sua descida no domingo de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince. no navio de apoio que transportou a embarcação até o local, uma hora e 45 minutos após a descida, gente. Muito pouco tempo. Segundo autoridades, as guardas costeiras dos Estados Unidos e Canadá iniciaram uma verdadeira operação de guerra para resgatar o Titan. Até dez navios e aeronaves foram mobilizados para as buscas, primeiro na superfície do mar, depois nas profundezas. Bom, CNN Reuters em atualização, ou seja, mais informações podem surgir a qualquer momento. Então, infelizmente, chegamos a um fim trágico. Cinco pessoas perderam a vida numa excursão. E assim, gente, é complexo porque havia risco desde o início, né? Tem um tripulante que deu até uma entrevista afirmando que ele desistiu de via da viagem justamente por conta da segurança, né? Um tripulante havia por conta da segurança. Então, vamos aguardar mais informações, vamos aguardar mais atualizações, né? Ainda não encontraram a cápsula, mas de acordo com as informações, o tempo do oxigênio já se foi. Se houve uma explosão, se tem destroços, obviamente não tem chances das pessoas, dos tripulantes mais serem encontrados vivos. Então, tá aí a matéria, o nosso pesar, né? A essa tragédia e, enfim, vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria, né? Rosas Petúnia, minha amiga, comentando por aqui, deixa eu ver. Fagundes mudou a música de fundo. É dance, melhorou bastante. Deu uma mudadinha, para não ficar muito a mesma coisa, né, Rosa? Mas deu uma mudadinha sim, querida. Essa já era uma música que a gente usava antes no canal, aí faz um tempo, eu falei, vou colocá-la de volta, né? Porque é uma musiquinha de fundo, para quem está assistindo, eu às vezes fico meio, não gosto muito de assistir um vídeo muito seco, né? Uma musiquinha lá no fundo, assim, acaba dando um certo clima, um certo ar legal, né? Quando a gente acerta a música também. Mas obrigado, querida, pelo elogio. Na contramão de Lula, Alckmin imita Bolsonaro e viaja a Portugal em classe econômica. Não sei não, mas Alckmin está preparando o caminho nessa brincadeira aí, viu? Lusitânia Prado, minha amiga. O Chuchu quer testar sua popularidade, porque vocês podem apostar que ele vai querer ser candidato à presidência em 2022. Mas não se iluda, pois ele é pior que o Lula. Olha, isso se ele não tentar derrubar Lula antes, né? Para assumir a presidência mais cedo. Na contramão de Lula, Alckmin imita Bolsonaro e viaja a Portugal em classe econômica. Marquei aqui o comentário dela, valeu, minha amiga, obrigado. Lusitânia Prado, minha amiga, comentou aqui. Risos, eu não entendo os Estados Unidos, vem aqui no Brasil, se intromete nas eleições. E Lula, para que Lula chegue na presidência e quer pôr moral na China. Eles sabem que os chineses não aceitam estrangeiros intrometendo no seu país. Agora o Brasil se vende para quem der mais, né? Infelizmente, né? Urgente, China pode estar construindo a obra militar mascarada no Brasil. É bom lembrar, Lusitânia, que o Biden é de esquerda, né? Está aí o porquê, né? Eles, segundo consta, eles se intrometeram na nossa eleição brasileira, né? Mas está aí, gente, a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, né? E assim que sair mais notícias sobre o submarino, a gente traz para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Fui. Fui. Fui.